Eu sou feliz, tendo você, sempre a meu lado, e sonho sempre com você, mesmo acordado, saiba também que só você mora em meu coração, é de você, é pra você esta canção, é de você, que vem a minha inspiração, você é corpo e alma, em forma de canção, você é muito mais do que em sonhos, eu já vi, você é dó, é remifar, é sol, assim. Saiba também que só você mora em meu coração, é de você, é pra você esta canção, é de você, que vem a minha inspiração, você é excelina, você é corpo e alma, em forma de canção, você é muito mais do que em sonhos, eu já vi, você é dó, é remifar, é jescelina.